Bom, estou muito feliz aqui com essa conversa que a gente vai ter essa tarde, é uma honra para mostra, a gente está muito feliz de ter o Lenin Aberson como júri esse ano e também ele se dispôs ter essa conversa com a gente sobre o trabalho dele com as adaptações também. O film-making tende a ser um gênero, as pessoas pensam, ok, vamos fazer filmes como os americanos fazem, vamos fazer thrillers e horrors, ou eles eram muito honestos e realistas na tradição de Loach. E eu e o Mark queriam fazer algo com a energia de film-making, sabe? Eu não sei se é um gênero, mas, de certa forma, quando eu leo um livro onde há um sentimento de espaço e de vazio, e eu posso, sabe, parece que você está ouvindo, eu não sei, para a vida real. Isso, para mim, se é muito dramático, ou muito poético, então, para mim, isso não suite cinema. Cinema, para o seu melhor, é a poética de ação. Bom, foi uma honra e uma alegria ser convidado pela Renata e por toda a equipe para participar dessa amostra, que, para mim, é um espaço mítico, né? Foi aqui também que eu passei o meu primeiro filme, Lavor Arcaica. Então, retornar aqui é sempre um momento repleto de emoção. Bom, eu gostaria de dizer que apresentar o filme na amostra internacional, o filme A Paixão Segundo o GH, de Clarice Lispector, filmado por Luiz Fernando Carvalho, é uma enorme honra, um prazer imenso. Principalmente nesse momento, né, que o nosso cinema retoma o seu caminho e que a gente faz esse evento aqui, na Cinemateca. A minha equipe, por favor. A Paixão Segundo o GH foi escrito em 1964, em plena ditadura militar. Mas não se trata de um filme de época. Foi um texto escrito ontem à noite. Enquanto todos nós aqui dormíamos, ela escreveu. Mas é não agora que estamos, neste tempo complexo e delicado para todos nós. Nós, os autodenominados seres superiores, em relação ao todo da natureza. Superiores? Afinal, o que seremos nós? Esta é a questão central da obra da Clarice, a estranha escritora que, nascida na Ucrânia, encontrou no Brasil sua língua e sua linguagem. É uma multidão que não está aqui e precisa ser conquistada. Ou a gente vai cair no precipício. Eu acredito! O filme Partido é um filme que acompanha o Fernando Haddad durante as eleições de 2018, desde o início, quando ele era coordenador do plano de governo do Lula, até acabar as eleições, e ainda aos dobramentos, agora de 2022, 2023, com a posse do Lula. Eu gostaria de agradecer demais a mostra. É uma sessão maravilhosa que a gente teve aqui, um retorno do público fantástico do debate. E durante a sessão, risadas, aplausos. Então, foi uma emoção, uma honra passar o filme na mostra. Parabéns! Aplausos!